Boa noite meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim responder aqui umas perguntinhas e falar de um produto que eu tô usando no meu cabelo que eu tô amando, tá gente? Então, não vamos agora não, o João já tá aqui me ajudando Boa noite para as meninas Boa noite meninas Bom meninas, tem muita gente aí, né, novo, que tá chegando no meu canal e pergunta um monte de que cidade eu sou, né gente? E se aqui é onde eu moro, é o norte É norte, tá gente? Eu moro na cidade de Arapiraca, Alagoas, tá gente? Eu tenho três filhos Esse é o meu caçulinha mais novo, o João Tenho a Yasmin, de 12 anos e o Braia de Últio Então meninas, e muitas meninas aí também perguntam, né Onde fica o sítio? Fica aqui próximo da minha cidade, tá gente? Que é um lugar chamado, esqueci agora meninas Lagoa do Félix, tá gente? E o sítio é, sítio Palanqueza Fica 20 minutos daqui, né, onde eu moro, da cidade pra lá pro sítio 20 minutos de carro, tá gente? E muita gente... Uma menina me perguntou aí, né Me fez uma pergunta, né Se eu pinto o meu cabelo, tá gente? E qual é o produto que eu uso no meu cabelo Então, eu não pinto o meu cabelo, tá? É a cor natural dele, gente Então é essa Tá até brilhoso Que hoje eu lavei ele, hidratei E eu vou mostrar a vocês Qual é os produtos que eu tô usando no meu cabelo Ultimamente, tá meninas? E aqui é a cor natural dele, tá gente? E ele fica tão brilhoso assim, meninas Que eu uso muito óleo de coco no meu cabelo, né Faço... Como é que fala? Como é que tá ação, né? Faço óleo de coco Azeite Tem semana que eu coloco só a babosa no meu cabelo Que também fica um brilho maravilhoso E fortalece os fios, né Também Então, meninas É... Não Esse agora não, João Nenhum vídeo de comprinhas aí, né Eu mostrei a vocês Esse daqui, gente Esse kit aqui Que é o shampoo E o condicionador Óleo de coco Meninas O meu cabelo Se deu super bem Com esse kit aqui, gente Eu já usei várias vezes E ele ainda tá cheinho, tá? Pela aqui Porque não dá pra ver aí Mas ele tá bem pela aqui, gente E rende bastante E o shampoo Esse aqui é o condicionador, né? O shampoo, meninas Ele limpa os fios profundamente Ele parece até aquele shampoo Antiresíduo Ele limpa mesmo, tá, gente? E é um cheirinho maravilhoso de coco Cadê a mãe? Eu cheiro Ai, meu E ele, gente Deixa eu ver aqui Espera aí, João De cheiro a mão Ele é aquele Branquinho Ó Não é aquele branco transparente Ele é perolado Ele é bem grosso Tá vendo, gente? E ele limpa Super bem É o couro cabeludo É o mesmo cheiro É não, é que eu cheirei É não, é que eu cheirei É não mesmo cheiro É o condicionador Ele é bem É não mesmo cheiro Grossinho também, gente Ó Se dá pra ver aí, meninas Ó Quase que não sai aqui, ó Ele é bem grosso, gente Nossa, não quer nem sair do brilho Cadê? Ó, meninas Como ele é Dá até vontade de comer, gente Tão cheirosinho Cheirinho de coco É o mesmo cheiro, meu amor É tudo de coco E ele, gente É Hidrata Fortalece Nutre Suaviza O toque Intensivo E dá brilho E ele é três vezes mais Desembaraça Peraí, meninas Bom, meninas Voltei Porque o meu filho chegou aqui Perguntando um negócio Aí eu parei um pouquinho Aí ele é Três vezes mais Desembaraço Mais maciez E mais brilho, gente Tá aqui, ó Não sei se dá pra ver aí, meninas E Ele é Cadê? Essa marca aqui dele é SOS Capilar Então, meninas Ele é um litro É bem grande, ó E ele rende bastante, tá, meninas? E o Condicionador, né? É a mesma função Do shampoo, gente Eu amei esse Shampoo e esse condicionador E o meu cabelo, né? Fica esse brilho aqui, gente, ó Tá vendo, meninas? O brilho que fica Amei, amei mesmo E a minha máscara Que eu tô usando Que eu também amei É essa aqui, gente Da Nielle Gold, viu? Ela é um quilo também E é bem cheirosa Ó E bem grossa, meninas Se dá pra ver aí, ó Ela é bem grossa Mas ela é branca, tá, gente? Tá vendo? Meio amarela Mas ela é branquinha Não quero cheirar E ela, meninas É Máscara concentrada Reconstrói Reconstrução Profundamente, gente Mais queratina Óleo nutritivo Reconstrói as fibras capilar Pontes ressecadas E nutrição Cabelos muito danificados E poroso E resultado profissional, tá, gente? É muito boa essa máscara aqui, meninas Eu amei, né? Então, gente O meu produto que eu tô usando No momento É esses aqui E eu não tenho mais shampoo Nem mais máscara Nem creme, não, gente Que eu gosto de comprar assim Compro um Quando acaba É que eu compro outro shampoo Outro condicionador E outro creme, tá, gente? E às vezes a gente vai Primeiro eu comprava bastante shampoo Condicionador E às vezes É Acabava a validade E eu jogava fora Porque Não Fazia mais efeito A menina que já tinha vencido a validade Então, meninas Eu só compro Quando um Acaba mesmo É Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Desse vídeo É Um beijo enorme no coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo, tá, gente? Muito obrigada aí Por sempre estar aqui comigo, tá, gente? Deus abençoe E até o próximo vídeo Beijinho Beijo pra você, gente Tchau E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau 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 Tchau